Cansei-me do orgulho De pensar que há mais que isto Cansei-me do orgulho A descobrir se existo Cansei dos maus amigos Dos abraços sem amar Cansei de amores perdidos Sem receber nem dar Cansei dos videojogos Das consolas dos ecrãs Cansei das redes sociais Dos críticos meus fãs Eu vou sair daqui Quem quiser que me leve a mal Eu vou sair daqui Quem quiser que me leve a mal Cansei das entrelinhas E fazer-me de entendido Cansei até das minhas Melhorias sem abrir Cansei das aparências De querer ser alguém Cansei das influências De ficar sempre aquém Cansei-me das opiniões Dos meus queridos pais Cansei-me das suas decisões De serem sempre iguais Eu vou sair daqui Quem quiser que me leve a mal Eu vou sair daqui Quem quiser que me leve a mal Quem quiser que me leve a mal Cansei da ousadia Desta guerra invisível Cansei da ironia Que é ser tão previsível Cansei de quase tudo Que considero a mais Dos estudiosos talentosos Destes seres tão normais Cansei do preconceito Deste mundo envelhecido Deste mundo envelhecido Cansei-me do defeito Que é ser desconhecido Eu vou sair daqui Quem quiser que me leve a mal Eu vou sair daqui Quem quiser que me leve a mal Amém